Fala galera, eu sou o Matheus, eu sou o Vinícius, hoje a gente vai estar vendo o primeiro episódio da quarta temporada de Stranger Things. Things, a palavra, things. Então, ajeita a antena, se inscreve no canal e vem com a gente. Vamos ver como estão os meninos, mas quanto tempo foi a terceira temporada? Três, 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 quatro, oito anos. Tchau, mamãe. Olha, já foi o varinha, velho. Verdade, o menino que é o pai de ar. Mas você está começando a ir, velho, caminhando, velho. Esse cartão é muito grave. Devil Oye, né? Ele está esperando o seu big letter. Ele está fumando. Nossa, o cara com a Bambi? Nossa, o Lamp da Seria. Esse é o Romandero, mas é o menino. Romandero, é. Nossa, o furo. Nossa, o furo tá maior que ele. Um trocado. Ele separou da outra, olha. Ela ficou lá... Ah, é, né, Mara. Mais devagar, mas a parte tá mostrando comida. Olha o fiscal põe dele. Olha, é o versículo. Uma carreira descansada. Virou uma menina na normal, né? É. Foi em 26. Será que desde que eles foram embora, nunca precisaram mais? Eu acho que não. Eu chorei. Eu já vi. Ó o chico, né? Nossa. Nossa. O que que esse moleque veio de todo mundo? Nossa, se eu pegasse paféu, eu ia fazer um gulique. Eu não sei. Eu não sei. Ah, ele tá na cidade. Olha aí. Ele tá molecando tudo, né? Nossa, velho. Esse cabelo da minha mãe, né? Ele é da minha mãe. E essa cueca, né? Meu avô não usava. Essa... É aquela que tinha os dois furinhos lá. A moda nos anos 80 e 90 é esse cabelão aí. Minha mãe tem cabelo assim, ó. Igual essa lua, velho. A minha também. É isso que eu ia perguntar. Será que ele tá cara? Nossa, a cena deles, na temporada anterior, deles cantando é maravilhosa. É vergonhosa. É vergonhosa. Ela é inteligente. Ela é... Tá não dando a nota dele? Então. Ela tá com a mocinha lá. Ai, é bem, amor. Mas eles são uma boa amiga, né? Sim, eles já eram parceiraço, né? É legal que ela dá alguns conselhos pra ela, né? Nossa, nossa, Max, velho. Nossa, cara, ele é feio da vida, rapaz. Tá bom. Eu não vi um outro filme que eu não vi. Ela fez um de terror. Ah, é? É, eu assisti aqui a três filmes, né? Eu assisti, verdade. Não mostrou o outro lá, velho. Ah, acho que ele vai... Ele tá na... Tem no baquete, é. Olha lá o Ken, bonitão. Novo, bonitão. É, ele tá aí mesmo, velho. O tamanho dele, velho. Não, rapaz. Aqui tem 30 anos, né? É esse aí? Não. O rapaz tá do lado do Lucas ali. Olha ali, ó. Do lado do Lucas ali. Olha aquele lá, então. Numa 14, velho. Ele tem 40, eu acho. Ele é um filho, né? Nossa, maldue. Olha ali, mano. Maldue, homem. Ele tá com mais caro de óbvio. Olha a vida que usou, velho. Ele tá com 30 anos já, né? Nossa, eu entendo. E aí, ó. Eu acho que ele vai lembrar do shopping. Olha. Nossa, vai ver? Morreu bastante gente, né? Morreu, velho. Nossa, o bicho se transformou. Vou pegar uma carne desse, se transformou essa de show. É, esse é o Poçoinho, né? Ela fazia virar carne moída. É exatamente. Olha o Billy, mano. Olha lá o dele policial. Olha lá o dele policial. É, ele que foi vir atleta e os outros continuaram a menos. É, eu não tô ouvindo. Só ele não tá controlando o demogordo. O que? Demogordo? Demogordo. Caramba! Nossa, eu vi de longe. Não, nos anos... Meados dos anos 80. Pia! Um monte de símbolo comunista não passa na alfândega dos Estados Unidos. Não. Você acha que é nos Estados Unidos, hein? Sei. Os caras mexer... A caixa aí tá tudo arrebentada já. É, é uma bomba fônica aí. Passa tudo isso pra uma boneca? Annabelle. Lançar a música. E eu tô vendo um Schoesnegger. Ele tá vivo, né? Não, não, não. Vamos jogar a ponta, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oxe. Será que foi o... O guardinha que mandou vai lá? Eu acho que foi. Então ele tá vivo, mano. Oi. 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 Eu sou a onze. Morro. O que uma mulher tão escrota, mano? Eu tô falando assim, não, filha. Olha a cara lá a boca. Eu vou muito. Agora, Zé... Não, tá de boa. Vai tudo pro inferno, não sei dizer. Sério que ela faz o seu poder aí, né? Sério que ela faz o seu poder aí, né? Eu quero que eu não caminhar essa faculdade. Sério? Que é a Max? Que é essa da parada que ela? É, porque a Max tá lá em... Tom Hanks? Não sei, mas ela tá na outra cidade. Tá em Tom Hanks. Tom Hanks. É, e eles estão lá na Califórnia, né? E também tem dois grupinhos. Um grupinho ali, um grupinho ali. Eles vão se juntar. Só abram um portal aí. Isso que... Na nossa infância, vai falar desse jeito aí. Com essa adicção, bem falada. Não, não sabia nem se expressar, né? Falava não, você fora aqui e dá um tapa junto com o sal. Com uma... É, é uma surma. Não fala desse jeito aí não. Essa molecada não tem gente que vai perto de nós. Não é não, mano. Nossa, banheiro suja, mano. Banheiro empacado, né? É estranho. Esco... Um... O... Um... O... O que foi isso? Mãe, da onde veio esse carro? Quer dizer, esse... Não esse carro, fala o... É a noite, mãe. Não parece que ia lor, não, aquele pezão lá, de 50. Nossa, tem a galera do RPG lá. Esse é o Eddie. Ele é o Billy. É o Billy Nerd. Isso é o Billy Nerd. O que é o Carlyne? Cara, doido. O Carlyne tem umas duas, três, velho. Então... Também essa cara de 30 anos... Você é um ator da maniação, né? Essa menina... Ixi, essa menina vai ser a primeira, né? Ela tá possuída. Não dá sentido, o portão não tá aberto? É, vai saber... É, mas se os russos estão mexendo com esse bagulho... Mas estão lá na Rússia. Será que interfere? Com aqueles que teve contato com o bicho aí dizendo... Eu acho que sim. Eu acho que a mãe dela morreu, o bicho deve ter... É, pelo que ela ter ouvido a mãe dela... A mãe dela não, hein? Eu acho que a mãe dela viu o purê lá. E aí ela tá ouvindo a mãe dela. É porque o bicho lá... Será que ela... Eu acho que ela era pra ter virado purê também, mas... Eu acho que ela foi salva. Não foi? Não... Não lembro dessa menina não, mano. Eu também não. Mas eu tô... Eu tenho conclusões... É porque ela tá tendo contato com os... Então... Porque o... Na temporada anterior lá... O bicho consegue entrar na mente do episódio, né? É... Na verdade, nem sei que bicho que é aquele... Eita! Porque na verdade não mostrou ele verdadeiro, né? Não, até agora não. Mostrou ele... Mostrou a sombra, né? Mostrou a sombra no primeiro episódio, aí no segundo mostrou a carne morrida. Não, no primeiro nem mostra nada, no segundo mostra a sombra, no terceiro é a carne morrida. O que é que tem seto agora, irmão? Só leve, velho. Desculpa. Eu vim em esta área. Nossa, e essa blancheira aí, mano. Trabalhador ali... Eita! Aqueles caras que trabalhavam nos... Nos prédios, né? É isso mesmo. Faziam aquelas ferragens lá. Pedreiro lá, né? Nossa, é só um barulho. Eu curti esse cara, velho. Ele é, mano. Ele é muito... Meitaleirão, né? Os anos 90, os anos 80, mano. Tem um papelão bravo, hein? Eu meitarei. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, mano. Agora aí ele vai soltar os polírio, né? Tem um papelão, né? Tem um papelão. Não tem. Só dá um capô, tá, gente? O que é isso? Melhor? Onde que é isso? É isso mesmo. Onde que é isso? Ei, ele tá aí, meu goutinho? Nossa senhora! Ei, três segundos. É a maior política que você tem... Não tava com a carga. Agora já é. Agora muda a escola. Não, não, não Caiu sozinho, foi esmaguetado sozinho Nossa Foi um acidente Tá, ainda bem Ainda bem que você percebeu É É obrigação dela também Fica defendendo E eu falo que o Will também não é um moleque Ele não é o dos que se impõem mais Ele também é na dele Ele já sofreu Ele na primeira temporada Ficou perdido Ficou sequestrado Ficou perdido Nossa filha, não tem um martelo Não precisa de tudo isso Ela tem medo de estirar a bomba Faz sentido Faz sentido É um experimento Mas não faz sentido, né? Acho que os caras deixaram passar uma ponta Não tem a lixa da caixa com o seio da Rússia É, é guerra fria, velho Nossa, mano Ele ainda viu Rop, que você está ouvindo Rop, que você está ouvindo? Rop, que você está ouvindo? Rop, que coisa no morso Imagina que ele deu uma coisa valiosa O cara é diferente. Não, não! Era o irmão dele, não? Era o irmão do Lucas? Era a mãe inteligente. Era a mãe do Lucas? Era a irmã do Lucas. Era a mãe inteligente, não era? Acho que era a Erica, não era? E ela curtia, né, o estilão do jogo dela. Na verdade, lembra que eles deram um jogo pra ela, pra ela aprender. Verdade. O Luar tá falando de um personagem real. Exatamente. Caramba! Caramba! Gostei dela! Gostei dela! Gostei desse lugar que eles jogam aí, filho. E ele é o mestre, né? Ele faz os jogos, a store. Por isso que ele já repetiu o trailer aí. Só foi fazer um jogo. Será que o negócio do basquete tá ganhando? Eu tô mais provado que o São Paulo. É, tá bem. Por isso que eu tô falando da basquete. Porque tá meio... Intercalando, ó. Eu não pensei nisso agora. É a bola ligada junto. Vamos perder junto ou vamos ganhar? Muito louco, velho. É. Ele deu um 11, mano. Tem mais uma chance, né? Que agora é a Mina que vai jogar. E daí é a chance do Lucas também. Ah, é. Ela vai ser a bandeira jogando em ele. É o mesmo. Eu acho que é pra acertar o inimigo. É pra acertar. Mas eu acho que tem que... Não tem que ser número alto, então. Mas ele tirou 11. Então tem que ser mais alto. A proteção do carro é alta. Nossa! Deu um vítima, assim. Ah, então. Deu uma facada. Deu um bicho louco. Golpe crítico, velho. É. Como é que é? O cara, porra. É ele com esse porra. É ele com esse porra. É ele, cara, ué. Vem. Porque o Lucas não esmogou. Os dois irmãos. Agora ele vai ficar popularzão. É, mas os amigos dele, mano. Não. Não vai acompanhar logo, não. Mas ele vai pro outro lado. A irmã dele, velho. Nossa, ela foi põe, né? Ah, essa dele, velho. Acho que vai dar o... Um bagulho mais forte pra lá, certo? Eu acho que vai dar ruim, filho. Alguém vai morrer. O relógio lá de novo. O que é esse relógio? Acho que tá acabando o tempo, né? Caramba. Não, faz sentido. É, então. Faz sentido. Relógio... Acabando o seu tempo, filho. Tá assim, ó. Qualquer momento. Só faz o cara do pânico ali com a faquinha. Não sei como. Nossa, ele tem um... Deixa eu ver no... Ah, nem quero ver. O velho sumiu, filho. Agora ela já tá começando a viajar, né? Mas por que ela tá tendo essas pessoas? Ela tá... Na casa dela agora? É, então. Deve ser o rapaz, né? É, ele tentando sair. Eu acho também, né? Não! 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 Nossa senhora! Isso aí é coisa de... Outraiser? É mesmo, velho. Verdade, mano. É coisa de Outraiser, velho. Crissy? Nossa, ela não tá mais aí. Crissy! Ela tá com... Ela tá... Ela tá... Não, ela tá coisa... Ganda... Gana mesmo. Crissy! Crissy, wake up! Hey! Hello! Crissy! Hello! Tá bom! Será que ela vai ser... Nossa, mano! Será que ela vai ser o portal? Que que é isso aqui? Isso aqui é o... Eita, Jeová! Isso aqui é o... Crissy! 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 Imagina ela então, filho. Que fiado... Ah! Não tem barbinha não, mano! Não sabe o que ele parece? Lembra daquele rapaz... Ele tem um negócio de festa Era só pele Ah, foi pro saco Ah, ele entrou na mente dele, dela Mas é que vai prosseguir? Nossa, mano, dá pra ver Você tá na frente, tá na hora Eita Por isso que era o tempo Chegar ao fim Mano, olha essa mão, véi Então, dá uma meia bola no basquete Pô, louco Tá furtando É, vai, fica jogando RPG, louco Que isso? Jesus Caralho, véi Caralho 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 de 18 anos, então vamos lá, vamos mostrar mais sangue. Agora vamos, que caramba, velho, um exorcista bizarro, mano. Nossa, mas tá estranho, que esse maluco aí, sabe que ele é o rapaz lá? Sabe o que ele me lembrou, a estética dele? Aqueles demônios do Consanquini. Ah, é mesmo. Aqueles eram tudo queimados, sem andar nisso, velho. É mesmo, é bizarro, velho. Nossa, mas foi da hora, hein? É bizarro longo, velho. Nossa, foi da hora, hein? Então, foi longo, mas tipo assim, não foi um negócio cansativo. Não é, mano, eu particularmente, essa série é muito fácil desse tipo. É, então, porque... Eu tacar aqui amanhã agora, fácil assim. Porque... É tipo, a gente já conhece os personagens, né? Você fica com saudade e tal. É gostoso ver a vida deles, tá? É, saber como que eles estão, né? É. Nossa, mas foi da cabeça mesmo assim, né? Foi, velho. Será que esse rapaz aí... Será que ele é o que mostrou só a sombra? É, então. É, então. Será que é ele o verdadeiro eu dele? Eu acho que é, mano. Por que agora ele apareceu assim? Então, e do nada pegando outra pessoa? É? Parece que ele, parece demônio, vem cobrar a dívida. Tipo, você fez o pacto e tá... Pronto, tá na hora de pagar. Na encruzilhada lá? É. É, porque é o que ele falou, agora é hora de pagar. Se eu... Se eu for... Então, porque não falou nada dela, né? É, não falou... Essa menina aí, ela tava vomitando, ela não achava que ela tava grávida. É. Daqui a pouco o bicho começa a atrair ela. Fala engravidou do quê? É, eu acho que vai ter algum episódio, algum momento, vai explicar isso aí. É porque ele ficou meio, né? Será que vai ter alguma parada de pacto? É possível, velho. Ah, mas aí já vai virar sobrenatural. É? Daqui a pouco aparece os irmãos em Chester aí, de Bala. Vai ser o Dinho, o Sam aí, fazendo exorcismo. Não tem nada a ver. Eu acho que esse cara deve ser parte do... Deve ser algum dos capangas, o chefão do... Eu acho que ele é o fodão lá. Ou ele é. Ou ele é o fodão mesmo. Mas... É estranho porque... Ele só vai atrair nele que teve contato com o outro mundo. Ela teve contato em algum momento? Eu acho. Se é a mãe dela ou o pai dela... Eu acho que pode ter sido... É, porque a mãe dela morreu provavelmente no ataque lá da cidade, né? Pode ser. Não deixou explícito, mas eu acho que foi isso. É, pode ser. Na hora que o cara comenta o nome das pessoas lá... Eu e o pai dela, tudo costurado lá, hein? Sim, tão bom. Porque ela foi obra de Hellraiser. Eu não lembro de Saminha, né? Ela também. Eu acho que não estava nessa temporada anterior. Não, não estava. Caramba! Hellraiser, né? Stranger Things aí. E aí, Ben? Então ela é inteiro, filho? Parece que ele tá sugando ela, né? O olho dela foi pra dentro, explodiu e foi pra dentro. Casgarra, né? Ele tava apertando. Ele enfiou nela aqui assim, no sonho, no mundo lá. É porque por mais que, tipo, que nem você falou de pacto e tal, mas... Se... Se for o motivo dele vir aí pra matar a galera... É porque ele tentou três vezes já vir pra terra normal, né? E as três vezes... As três vezes a galera fechou. Mas só por causa disso ele vai vir agora... Ele mesmo? É... Deve ter um Spider Minion ainda, né? É... É... Vai contar, mas... Vai contar... O Lord Vecna. Ah, certeza. Acho que é, né? O Raul... Vamos dar esse ombro aí. O cabeludinho vai dar. Vai dar esse ombro aí. O Lord Vecna tá aqui. Ele é que não mostrou. Ele só mostrou uma mão dele. Vai que a outra ele não tem... É, calma aí. Ele não viu, né? Não viu? Não, o cabeludinho... Mano, e da hora que agora ele vai tá no meio da história esse rapaz. Agora ele vai... Vai... Entrar no... No meio dos principais, né? Nossa... E ele vai ser o personagem, então? Que nós comentamos... É... O novo, né? É... Pode ser... Puta, vai ser foda esse rapaz aí, velho. Curtir esse rapaz. O primeiro episódio já vendeu muito bem ele. A expressão que ele faz é muito da hora, né? É... Muito bom, né? Eu também curti. É isso aí, né? Então, acabou? É isso. Se vocês gostaram aí, deixa nos comentários. Deixa seu like. E nós se vê no próximo vídeo, então. Falou, galera!